Olá educadoras, chegamos ao mês de agosto e esse mês ele teme la EBI es protecção. Que tema importante, verdade? Quem de vocês já experimentou a protecção do Senhor Jesus? Claro que todos aqueles que entregam sua vida para Ele, automaticamente são protegidos por Ele. Nós, como educadoras, temos o dever de ensinar isso para os meninos. Que não nada mais é vir na EBI, escutar a Palavra de Deus e voltar a ser tudo o mesmo. Não, devemos praticar e assim vamos atender esta protecção do Senhor Jesus. Nós, outras, temos o tema disponível para vocês. Para eles, medite, planeen sua classe, reúnanse com as educadoras do seu EBI e lê-lo, para que vocês possam dar o seu melhor aos meninos. Não se esqueça de meditar nos passagens bíblicos, nos referências que temos, porque não é passar algo de nossa cabeça, mas a direção do trabalho. Todos os viernes, no blog da EBI, temos sugerências de recursos, ideias novas, para que vocês possam aplicar em sua classe. Recuerda, educadoras, os meninos não entendem somente o falar. É necessário ver algo. Por isso, a importância do recurso visual. Por último, não esqueça de dar testemunhos, pedir os testemunhos dos meninos, dar seus próprios testemunhos para eles, para que eles possam ver o que o Senhor Jesus está fazendo na vida dos outros. Que Deus os bendiga, nos vemos no próximo mês. Não se esqueça de que, sempre que puder, façam um ayuno por seus meninos, porque assim, o Senhor Jesus bendiga-se ainda mais.